Sejam bem vindos ao canal Arte Safira, eu sou Alex Aguiar e junto com minha esposa Renata Aguiar ensinamos o passo a passo de lindos arranjos com flores de EVA, vestidos e acessórios para boneca Barbie, enfeites para casamentos e aniversários e decoração para sua casa, tudo feito com um material chamado EVA, que é um material muito barato e fácil de se encontrar em qualquer papelaria. Aqui você vai aprender de um jeito rápido e fácil a fazer seus artesanatos e poder até ganhar um dinheiro extra. Então, fiquem ligados nos nossos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho ali ao lado do vídeo. Tenham todos uma ótima aula e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri